Hoje, Luiz, foi um dia especial para a Guainha, né? E, sendo paraguainha, se tornou para a nossa região, já que estivemos com o pessoal, o presidente do TCE, que vem fazendo um ótimo trabalho, o Sérgio Ricardo, que isso já veio do ano passado, de olhar para o nosso interior aqui, principalmente a região sul. E o que a gente ficou mais feliz na fala de todos lá, também estava presente algum secretário, Basílio, secretário direto do governo do Estado, a Teté Bezerra, mais alguns que trabalhando, Sebrae. Então, tinha representantes de várias entidades, e muito bem representada pelo próprio Sérgio Ricardo. E a gente ficou muito feliz, o Chiquinho, mais ainda, de estar recebendo pela primeira vez na cidade dele, onde ele vem fazendo um trabalho maravilhoso com toda a sua equipe. que nos recebeu muito bem, teve almoço, pós os debates. E o que a gente ficou muito feliz é o quê? O próprio presidente do TCE, muitas vezes a gente carava o TCE até com medo, porque é o Tribunal de Contas, é um órgão fiscalizador das contas de todos os prefeitos. Tivemos também a presença do nosso presidente, da MM, o Léo. Então, nós ficamos muito contentes com isso aí, porque o TCE vai abrir esse espaço, ele quer que a região da gente gere emprego, porque ele percebeu que nós aqui, todos os prefeitos, somos muito unidos. Lá teve o próprio aqui, o Gustavo Melo, de Altaraguaia, Clinei de Ponte Branca, o próprio Chiquinho, cidade-sede, anfitrião, e também o Tiago Tinho, que estava lá de Torichorel. Então, ele percebeu que aqui é um ajudando o outro, participando na saúde. Então, isso ficou hoje evidente, essa parceria do TCE com todo o Estado e os municípios. Então, foi parabenizado muito o presidente Sérgio Gato, está entrando muito empolgado para nos ajudar os municípios. Então, isso dá credibilidade, ele falou muito aqui, de trazer empresa para essa região, fábrica, para quê? Para gerar essa geração de emprego. Até falou-se em faculdade, faculdade grande, devido a nossa região ser uma região agrícola. Teté Bezerra também explanou do apoio à agricultura familiar, que é muito importante. Falamos lá depois, em particular, da nossa escola agrícola, que hoje ela é do Estado, e que estamos precisando dessas reformas, o quê? Para trazer mais alunos, não só de alto gás, mas da região, para aumentar nossos alojamentos, para ter mais alunos na nossa cidade. Então, ele ficou muito feliz, principalmente nós que vêm lutando para ter o nosso centro cirúrgico, melhorar a saúde. O que ele mais disse para nós, Luiz? União, tratar bem os munícipes, fazer um trabalho, principalmente com a Câmara, todo mundo ser unido, para ter uma cidade melhor. A política, que nem é um ano político, ele frisou muito bem. A política passa, você vai agora, tem suas escolhas, tem o que vai acontecer. Mas nunca pode deixar o foco de ter uma cidade unida e trabalhar, principalmente para aqueles que mais precisam. Eu acho que essa seria, de fato, a diferença aqui da nossa região, que o senhor destacou e que o próprio presidente do TCE destacou, essa união das prefeituras com o único objetivo, não é, prefeito? Que é trazer melhoria aqui para a região do Vale do Aragoi. Ele ficou muito admirado, porque essa abertura, muitas vezes, se dá uma abertura em sinope, sorriso, ele veio na menor cidade do Estado. Então, você vê a humildade de um presidente desse. Falamos muito no governador Mauro Mendes, própria Virgínia, que vem fazendo um trabalho no social muito grande. E a nossa região foi hoje que desenvolveu muito aqui, devido ao trabalho que o governador finalizou, com mais 49 quilômetros, que foi a MT-100 e a MT-110, agora que liga também a Alto Garça e a Guiratim. Então, são duas vias que ficaram prontas. Então, isso aqui hoje vai gerar o quê? Mais é o quê? O pessoal plantando, gerando mais emprego. Então, é uma região que hoje falta o quê? Trazer também empresas, já que nós temos muita dificuldade de preparar nossos jovens na mão de obra. Porque muitos aqui, lá ainda foi colocado, Araguaína, na época, tinha mais de 1.500, hoje, habitantes. Hoje tem mil. Porque muita gente vai indo embora. Porque o jovem quer emprego, tem que buscar uma faculdade, tem que ir embora dos municípios. A gente sente isso aqui porque é toda a nossa região. Não é porque fez em Araguaína, mas é todas as regiões, é todas as cidades, está unida por isso. Então, ele admirou demais, porque é tipo assim, nós estamos mandando gente fazer cirurgia em Torichorel, prefeito de lá recebe, é o Gustavo em Alto Araguaia, eu clinei e ajuda lá, eles ajudam nós aqui. Então, isso tem que interligar os municípios. Por quê? Porque nós todos, até na zona rural, tem estrada, que nem nós explicamos para o próprio presidente do TCE. Às vezes, nós temos Alto Garça com divisa com Araguaína. Passa uma parte a Alto Garça. De repente, você já está em Araguaína, de repente, você volta para Alto Garça. E, às vezes, o maquinário de uma cidade ou de outra está quebrado, como o Araguaína, às vezes, não tem todo esse maquinário, nós conversamos. Para quê? Para ele ver isso juntamente com promotores, para ver se faz essa união de trabalho, para estar atendendo, socorrendo um ou outro. Às vezes, uma ponte que cai, você fala, você não pode mandar porque aquilo lá pertence à Guilatinga, pertence a Alto Garça. Então, ter uma união mais ainda dos prefeitos, que ele admirou, de estar assim, aí nós colocamos para ele aqui. Eu falei com ele pessoalmente, na fala do senhor, o senhor já achou isso unido, nós podemos ainda melhorar mais. Por quê? O maior Chiquinho precisa de um caminhão, está trabalhando por lá, por que não ceder e trabalhar todo mundo unido? Porque quem vai ganhar? É toda a região e todo o pessoal da agricultura, já que aqui é isso, nós precisamos ter estrada boa. O governador vem investindo no estado do Mato Grosso, fazendo muita obra, e nós temos que acompanhar, os municípios têm que acompanhar.